Fui passar meu aniversário de 34. 34, ano passado. E aí a gente foi pra Disney de Paris e eu já cheguei e fiquei um pouquinho decepcionado porque não é a mesma magia que tem em Orlando e tal, não sei o quê. Cara, não é que o cara que tava... Ai, será que eu posso falar isso? Ai, meu Deus! Mas agora... Agora você vai ter que contar, Thiago! Qualquer coisa, peça pra cortar a edição. É isso, é isso. E aí a gente tava naquele momento da parada que tem os personagens assim... Uhum. E a gente viu que o Pato Donalds tava dançando muito pra nossa galera aqui, ó. Já achei maravilhoso. Nossa, o Pato Donalds tá muito da gente aqui. Beleza, corta, para, fomos almoçar. Do nada, meu amigo, uma das bichas que anda comigo, falou... Gente, recebi um direct do cara que faz o Pato Donalds que quer pegar. Imagina! Não é maravilhoso? O meu amigo pegou o Pato Donalds! O Donalds! Nossa, mãe! Agora uma chateação que era na minha vida do ônibus, que eu sempre peguei a vida inteira, cara, a única hora que o ônibus me incomodava de verdade era praia, que era bom pra ir, mas ruim pra voltar. Uhum. Porque quando você não tem lugar pra sentar, tu tá cheio de areia assada e triste assim, ó. E quem tá atrás de você encostando tá tristinho também. Então era ruim. Então era ruim. E outra coisa que me irritava também, Fátia, não sei se te irritava, que era tu puxar aqui e o motorista não escuta. É. Aí tu vê tua casa passando assim, ó. Nossa, é terrível, né? Não, mas dor no coração. Não. E dor também é quando você faz sinal e o motorista não para. Não para. Nossa, isso é... E tem uma gritaria brava. Motorista! E o ônibus sacudir também, as pessoas ficam com raiva. Não, assim, é terrível. Eu sempre detestei essa história de estar de... Você não tinha uma estratégia pra praia. Pra praia. Eu ia com a minha avó, minha mãe nunca foi à praia comigo de ônibus. A gente, minha tia tinha carro. Sim. Então, quando a gente ia à praia, a gente ia com a minha tia. Delícia. Ai, que alívio. Já tinha a confusão da areia, né? Sim. Já tinha o primeiro eu na hora do banho. Aham. Primeiro eu é fato. Primeiro eu. Primeiro eu. Ai, que ódio. Entrando no carro, já falou primeiro eu. É, isso aí. Minha irmã tinha que tirar todo o grão de areia. Ela não podia ter um grão de areia que ela resmungava. Sim. Ela é mais nova. Aí, bom, mas se eu fosse com a minha avó de ônibus, era assim. Pegava o ônibus seis da manhã. Cedo pra caramba. Seis da manhã. E aí, ficava na praia até umas onze. Onze horas já voltava. Voltava muito cedo, Fátima. Porque a minha mãe devia ser uma pessoa visionária, já dizia que sol faz mal naquela época. Não tinha nem filtro solar, usava aquele raíto del sol. Aham. E tome... E eu queria tanto ficar assim bronzeada porque eu ia muito pouco à praia. Sim. Então assim, pra ir à praia de ônibus, gente, vê se não é. Você tem que olhar, o céu tem que estar azul, não tem uma nuvem. Numa nuvem. Se tiver meio assim, você pega o ônibus, elas começam a se juntar. Jura. No meio do caminho. Você chega na praia já chuviscando. Exatamente. Aí você gastou o dia da passagem, não vai poder ir na outra semana porque gastou. Quem gastou... Então ferrou. Então assim, tem que ficar... Eu lembro da janela da copa da minha casa, eu olhava e ficava olhando. Abriu. Pá. Bora. Ônibus, cheta. Aí a gente ia e saía cedo. Então essa coisa do ônibus de praia, não. Meu incômodo era a chuva, dia de chuva. Você era uma boa aluna? Não, eu era péssima aluna. É mesmo? Eu era aluna que repetia de anos. Repeti duas vezes. Você não repetiu duas vezes? Eu repeti duas vezes. Sério, Natuja? Qual série? Eu repeti a primeira série. A primeira. Logo a primeirona? Logo a primeira, eu já estrei repetindo. Não se adaptou saindo do jardim ali. É. Vai pegar a primeira você. Não tô entendendo. Já tu não deu. Acho até uma coragem da professora repetir alguém no primeiro ano. Eu também acho. Se eu me lembrasse do nome dela, não ia fazer nada. Imagina agora, ó. Ó. Tia Cláudia! Imagina. Cheio de ódio ainda. Cheio de ódio, coração. Que coragem de olhar pra criança e falar, Infelizmente. Muito bonitinha, brinca as coisas, mas no primeiro ano ainda não. Caramba, que coragem. Porque eu repeti a quinta, mas ok. Eu também. A quinta também? A quinta também. Mas a quinta é brigada, hein? É uma transição ali ainda. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí consegui chegar até o oitavo, o segundo grau me chocou também. Aí esse eu nem fiz, hein? Não, mas você... Pessoal horrível se procurar no MEC. Mas vai, vai. Mas não fez mesmo? O segundo grau? Fiz supletivo. Terminei. Minha aula era de nove às dez da noite. Entendi. Aí você repetiu a primeira e a quinta série. Fui pra escola, tinha uma lista fixada na parede. E aí, os repetentes. Meu nome tava lá. Esse papel que fica na parede e a gente vai lá conferir se passou ou não é muito humilhante, né? É humilhante. Porque você vê as pessoas em volta... É isso? Felizes, se abraçando, chorando. E eu sei que dói porque é a mesma coisa. Eu sei que é isso, mas quem repetiu? É muito triste, deveria mudar realmente o método, avisar pro pai e o pai avisa em casa. Eu acho legal isso. Sabe? Tu vê teu pai te olhando assim, ó? O que aconteceu, pai? Eu já imagino que seja, hein, pai? Eu não vi essa parte. Olha lá! Sabia! 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 Tu já teve um acidente no palco? O que aconteceu? Se machucou? Não, eu tenho problemas intestinais. Oi! Todo mundo tem uma coisinha, né? Sim. Eu já tive um piriri desgraçado. Era uma peça de criança. Ai! Que eu fazia um personagem e era o protagonista. E aí, era uma roupa, uma parafernalha. E aí, botaram uma espuma, um negócio, um macacão, que você só abria se alguém conseguisse, porque você puxava até aqui e daqui. Sim, sim. Desistiram. Puxar o fio. Eu quero ir pra casa, pessoal! É. Começou a peça, aí, em determinado momento, começou aquela conversa. Ai! E aí, aquela roupa e um suor desgraçado. Ai, Jesus. Era um ratinho que fazia o meu mestre, né, lá. E eu falei assim, RATO! CUIDA DO REINO! É SEU MOMENTO! E aí, eu saio, cara. Eu saio. A sorte é que o banheiro era atrás. Só que até tirar a bendita espuma... Meu Deus! Eu fiz todo na espuma. Não! Saiu tudo na espuma. O negócio é... Acontece. Aquela tigresa, sabe? E o rato lá no palco tentando entender. Tentando entender. Que cheiro é esse? O que está acontecendo com o reino? Voltei pro esgoto? Meu Deus! Porque quando eu voltei, o rei tinha feito uma lipo, assim, maravilhosa, porque a espuma não dava mais pra usar, né? Então, era só um macacãozinho. E eu ia... Muncho que era uma tristeza. Muncho. Você voltou ainda pra fazer, meu... Ok, cara. Ok, cara, mas olha... Muncho! Você sente um vazio. Tu tava aqui, gente, eu quero cagar. Tira rápido, gente! Eu quero cagar! Gente, porra, deixa então! Deixa, já foi! É, horrível. Agora é limpar essa merda agora! E aí, tu tá triste, um vazio, né, Brodo? Eu já me caguei. É ruim. Eu me caguei na frente dos meus amigos. Aí, a minha casa era de esquina. Eu não tô brincando, eu tava conversando com meus amigos. Eu, de repente, eu caguei. Porque é um se cagar que não foi nem porque tava vindo um pum, nem nada. A minha bunda fez isso. O meu corpo resolveu. Falei, ué. Caguei. Aí, meus amigos, tô parado aqui, eu juro que eu fui embora pra casa assim, ó. Olha, acabou que eu volto aí, hein. Porque eu tava... Não, é, né? Eu te vi na esquina, andando de costas, todo. Tá cagado, bró, né? Você é um artista espetacular. A pergunta que eu te faço, aonde o Serjão treinou? Qual é a categoria de base pra se transformar num artista completo, irmão? Canta, dança, compõe. Uma galera que fala que é multiartista, né? É, multiartista. Na verdade, eu acho que ser artista já é multiplicidade, né? Porque, na verdade, a gente acaba meio, por exemplo, nas artes cênicas, a gente acaba meio, pô, vivendo outras pessoas que... Sim. São você também. Exato. No fundo, né? Minha matéria-prima é a arte, a sensibilidade. Aí, o que a gente vai fazer ali, pô, vamos ver, né? Você começa com a música na tua vida, é a música? Música, pintou também, pintou antes. Você pinta antes? Não, não, pintou a música. Eu já imaginei... Muito bom, muito bom. Eu já imaginei você muito pintando aquela sabonha zíca. Eu vi mesmo, você pintou, Cagão. Pô, de pintar mesmo, ainda não cheguei. De pintar? Mas um dia desse me espera, me aguace. Mas é uma ideia, hein? Qualquer dia... É uma ameaça, né? Aí, Rafa, comecei, hein? Aí, sou um bonequinho assim, ó. Ô, Sergão, aí você começa... Você mora em Madureira, né? É, eu sou nascido e criado em Madureira. Nascido e criado em Madureira. Hoje em dia eu moro em cima do meu chinelo, morreu? É mesmo? É, esse bagulho. Agora eu tô morando aqui, no teu cenário. Ih, nem sabia. É, papai, já é assim. É bom até avisar, Sergão vai ficar por aqui hoje, hein? Sebe minha cama, pô. Aí, ó. Já perdi meu lugar aqui no teu cenário. Já não vou tocar mais. É o duro. Ô, juiz Vandinha, cala a mão. Que maldade, Vandinha. Vai deixar o tio Chico te zoar? Não entendi. Aí, El, começa uma troca de ofensas. Vai daí, Belo. Madureira, pegou muito trem, então? É, 42. 42. 42. 42 trens? Não, o número do ônibus. É o Santa Cruz, né? 42 é o que leva pra Zona Oeste. O 33 é o que leva pra Baixada, essa onda ali. Não, pera, esse é o número do trem mesmo? Número do trem. Eu nunca soube disso. Não. Porra, me senti carioca faju. Não, não, você não, porra. O 42 é o Santa Cruz, direto é 42? Ah, era, não sei se não é, porra. Ah, eu acho que mudou. Peguei há pouco tempo. Você tá mó tempão, hein, Sergão? Eu peguei há pouco tempo, só tava escrito Santa Cruz. Eu entrei, filhão. 42, Santa Cruz, 33, Japeri. E o 12, Deodoro. Tinha esse bagulho. Que duro, sonhei até a metade. É, 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 compara.